Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. É, o Banco Inter, o Banco Digital que já está com a gente, ó, muitos anos, não é verdade? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também, né, com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Esse planeta laranja chamado Banco Inter chegou agora no mês de abril a 5 milhões de novos clientes, ou seja, encheu a sua carteira aí de clientes, chegando a marca de mais de 5 milhões de clientes na sua carteira. Com isso o Banco Inter dá um up aí na sua carteira de contas e clientes, né, onde eles podem trabalhar mais seus clientes antigos, os seus clientes novos e ofertar produtos diferenciados, então, para todos os seus clientes. Assim como vem sendo feito, né, com o super aplicativo que eles lançaram, né, onde você encontra ali várias opções e serviços dentro do aplicativo do Banco Inter. Eu quis trazer para vocês aqui, ilustrar os cartões do Banco Inter, como tudo começou, né, então a gente começa aqui falando do cartão Cabal, que é a história do Banco Inter médium, né, o Cabal é esse cartão aqui, né, vocês observam esse cartão preto como se fosse um cartão de altíssima renda, né, o luxo do cartão Cabal, aqui a bandeirinha Cabal prateado, vocês observam como era o cartão do Banco Inter médium, era um cartão realmente bonito, as pessoas queriam ter esse cartão na sua carteira, né, Depois o Banco Inter fecha, então, uma parceria com a bandeira Mastercard e lança o cartão Mastercard Standard, né, um cartão também internacional, porém com poucos benefícios pela bandeira. Ainda chamado Banco Inter médium, vem, então, esse cartão aqui, o cartão cinza intermédio, tá bom? Esse cartão para pessoa física, tá? Eles tinham também o cartão consignado Cabal, mas nós estamos falando de conta pessoa física, sem ser com crédito consignado, tá certo? Logo mais, muda, então, a plataforma, muda o nome do Banco, vira Inter, né, Banco Inter. No começo, ficou ainda assim, difícil de entender Banco Inter médium para Banco Inter, mas depois o nome foi agradando as pessoas, Banco Inter, Banco Inter, e vem, então, o cartão do Banco Inter, o novo formato, a imagem da cor do banco, então, esse laranja, que é a cara do banco, né, você pode ver que a cor laranja é a cor, a cara do banco, e atrás do cartão começa a vir, então, agência e conta corrente, coisa que não acontecia com esse cartão e com esse cartão, tá? E aí aparecem, então, os cartões Gold, Platinum, Black, né, onde cada um tem um perfil de cliente para ter o cartão, né? A porta de entrada do banco hoje é o cartão variante Gold Mastercard, e para você ter o cartão Platinum, no caso, esse daqui, você precisa investir no banco R$50 mil para ter esse cartão Platinum, tá? Você investe R$50 mil nos fundos de investimento do Banco Inter, renda fixa, poupança, você escolhe qual você tem preferência, e liga na central e solicita o cartão com limite de crédito, tá? Se você tiver R$250 mil investido no Banco Inter, então você pode solicitar o Mastercard Black, esse cartão que eu estou mostrando na tela do vídeo. Eu já pedi para o Banco Inter um cartão Black para a gente poder ilustrar aqui a mesa, mas não fui atendido ainda, né? Quem sabe o Banco Inter ver nesse vídeo, ele acaba mandando para o canal um cartão para a gente poder ilustrar. Quem sabe trocar o meu cartão, porque esse aqui é meu cartão Platinum, esse aqui é verdadeiro, viu? Esse aqui é meu cartão Platinum, quem sabe eles trocam ele para um Black para mim. Só falta o Banco Inter, aqui no canal só está faltando o Banco Inter para ter aqui nessa mesa ilustre aqui, nós vamos mudar o cenário, quem sabe o Banco Inter se comove e mande um cartão Black para mim. Não é verdade? Só está faltando o Banco Inter aqui. Pois bem, o Banco Inter começou também a mandar para os seus clientes, agradando os seus clientes, em aniversário, alguns clientes na data de aniversário, alguns clientes recebem mimos, né? Então eu recebi essa agendinha do Banco Inter, a canequinha do Banco Intermédio. Eu sou da época ainda que o banco mandava os mimos, né? Como parceria Intermédio. Olha para vocês verem a canequinha, está vendo? Então eu sou da época do Banco Intermédio. Então você imagina, o meu cartãozinho preto, eu recebia uma canequinha com o Banco Intermédio. A pessoa ficava realmente empolgada, feliz com o Banco Inter, em saber que o Banco Inter realmente, ele estava dando valor aos seus clientes. Logicamente que não é todos os 5 milhões de clientes que o banco recebe esses mimos, mas uma quantidade enorme de clientes do banco vem postando nas redes sociais aí os mimos que o Banco Inter vem mandando, né? Então, enuncia o aniversário, promoções, eventos, você participa de uma campanha, você ganha, e por aí vai, na verdade. Aqui no canal também, a galera aqui ganhando porquinho do Banco Inter, chaveirinho e tal, o pessoal gosta muito. Bem, o Banco Inter é uma conta digital 100% grátis, você baixa o aplicativo do Banco Inter, não é cobrado nada. É o único banco digital que nasceu com a essência de ser um banco 100% sem tarifa. E vocês sabem muito bem que não é puxando para o lado do Banco Inter, não? Mas eu não vi até hoje nenhum banco, nenhum banco nascer no Brasil da forma que nasceu o Banco Inter, né? Ele nasceu desde o início propondo não cobrar tarifas e até hoje ele se mantém não cobrando tarifas. TEDs limitados, pagamento de contas grátis, emissão de boletos grátis, transferências grátis, saque nos caixas 24 horas grátis, saque nos caixas, saque e pague grátis, quem é cliente, mora em Belo Horizonte, tem o cartão do Banco Inter, saque nos terminais do Banco Inter também grátis, né? Você faz recarga grátis, você faz investimentos, não é cobrado nada dentro da plataforma digital do Banco Inter, você pode usar o shopping do Banco Inter e fazer compras usando o próprio cartão do Banco Inter, caso tenha limite e crédito dos produtos do Banco Inter. Você pode comprar o porquinho, você pode comprar a caneta, o caderno, você tem lá uma linha de produtos do banco dentro do shopping. Você tem aí a parceria do Banco Inter com várias lojas, inclusive com a Magalu, que falamos aqui no canal, onde você tem aí 5% de volta de cashback para você poder usar aí dentro da plataforma do Banco Inter, dentro do shopping do Banco Inter. E tem outras parcerias muito boas dentro do shopping também. Dentro do Home Broker você encontra então a linha de investimentos, e aí você pode fazer investimentos na Bolsa de Valores, renda fixa, renda variável, poupança, que o Banco Inter também tem poupança, e se sabe que o Banco Inter tem uma grande quantidade de clientes investindo na poupança do banco também. Essa parte, essa fatia era perdida pelo banco. Quando eles implantaram a poupança, começaram a ganhar muitos clientes. O Banco Inter fechou uma parceria com o São Paulo Futebol Clube, nasce então o primeiro time de futebol a ter uma parceria com o Banco Digital, no caso o Banco Inter, e aí começa então essa parceria duradoura Banco Inter e São Paulo Futebol Clube. Quando foi agora, em 2020, mais preciso, em abril de 2020, dia 1º de abril, dia da mentira, é verdade, o Banco Inter fecha uma parceria com a Localiza, e lança a sua conta digital, Localiza Pay, uma conta digital para motorista, da Localiza, onde eles terão aí, então, no caso, os parceiros, uma conta digital com cartão de crédito, com a cor da Localiza verde, então eles lançam também mais uma parceria, então tem o São Paulo, tem a Localiza, o Banco Inter deve expandir essas parcerias mais ainda. O que está faltando para o Banco Inter, ao meu ver, é uma segunda bandeira, e se possível, da Visa. Então, o que nós estamos esperando, nós estamos esperançosos, ansiosos, que o Banco Inter lance uma segunda opção de bandeira, e que dê essa opção para o cliente escolher pelo aplicativo, como é feito em alguns outros bancos. Alterar o limite, solicitar limite pelo aplicativo, é um pedido muito grande para os seus clientes. Então, colocar lá, aumento de limite, é uma opção que os bancos vêm fazendo, e que o Banco Inter precisa entrar nessa linha rápido, então fica a dica para o Banco Inter. Colocar uma linha de limite de cheque especial, mesmo não tendo talão, mas como acontece com os outros bancos digitais, em ter uma linha de crédito disponível, como se fosse o cheque especial realmente, à disposição do cliente, aqueles que passam pela análise de crédito, seria interessante o banco também fazer. E lançar um programa de pontos, que é o que está faltando para o Banco Inter, já haja visto, haja visto que o banco tem bons cartões, ele começa com Gold, Platinum e Black, são os melhores cartões em nível da Mastercard, e precisa realmente, então, de um programa de pontos à altura dos seus clientes. Quero mostrar uma pequena nota da Investing.com, falando do Banco Inter. Nos primeiros negócios da manhã desta quarta-feira, a Units do Banco Inter, SABID 4, operam com importante valorização na B3, acima da alta do Ibovespa hoje. Na véspera, a instituição informou que atingiu 5 milhões de correntistas em 7 de abril de 2020. Após ter encerrado o primeiro trimestre, com 4,9 milhões de clientes, um salto de 155% em relação ao mesmo período de 2019. Por volta das 10h32, os papéis avançaram 2,91% a R$ 28,61. De acordo com a prévia operacional dos primeiros três meses de 2020, foram abertas 890 mil novas contas no período. A originalização do crédito pelo Banco Digital atingiu R$ 1,3 bilhão, alta de 66% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O BTG Pactual, SABPAC11, depois da conversa com altos executivos do banco, vê oportunidades de fusão e aquisições, mas apenas após a crise. O CEO acredita que as crises não são o momento de ganhar dinheiro, mas de economizar energia, pois você não sabe quanto tempo o deserto vai durar. O Banco Inter está correndo uma maratona, não um sprint. Para os jornalistas, a instituição está bem preparada para enfrentar a crise. E com capital, depósitos baratos e um forte acionista controlador, eles podem emergir ainda mais no banco de tal pós-crise. Vendo tudo isso, você sabe muito bem que o Banco Inter está há muitos anos no Brasil. Ele é um banco de Belo Horizonte. A sede está em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já conheci, inclusive, a sede no lançamento do Super App do Banco Inter. e esse aplicativo que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Bem, gente, o Banco Inter é um banco 100% grátis, como eu falei para vocês. Cabe a vocês entender se vale a pena abrir a conta ou não. Caso vocês queiram abrir uma conta no Banco Inter, eu vou deixar o meu convite para vocês aqui. É de graça, não paga nada, não vou ganhar nada com isso também, mas é só uma forma de eles entenderem a força do canal perante ao mercado. Caso vocês queiram abrir uma conta, vai ficar o link para vocês aqui embaixo do nosso vídeo, para vocês abrirem uma conta no Banco Inter 100% grátis. O cartão Gold é o cartão, como eu disse para vocês, inicial do banco. Você recebe ele antes mesmo de receber o cartão. Você pode solicitar pelo aplicativo ou pelo site o limite do crédito. Você recebe como débito, mas você pode solicitar o crédito e não precisa comprovar renda. Se você quiser enviar o delito, você pode. Se quiser enviar um extrato, você pode. Um imposto de renda, você pode, mas não é obrigado. Tá bom? Basta você clicar no botãozinho, solicitar o limite. Eles vão fazer uma análise e em até sete dias úteis, você pode receber a resposta do banco aí para aprovação ou não do crédito. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. O abraço de hoje vai para os nossos membros do canal. Todos. Um abração para vocês aos mais de 371 mil inscritos. Um grande abraço a todos vocês. Aos brasileiros que moram fora do Brasil, que estão assistindo o canal, um grande abraço para vocês também. E a vocês que estão chegando agora, meu muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto